Mais vagas para jovens aprendizes no mercado de trabalho. Uma nova regra publicada hoje no Diário Oficial permite que as empresas que não cumprem a lei da aprendizagem por não terem local adequado ou por serem pouco atrativas à juventude assinem a carteira, mas direcionem esses jovens para atividades em órgãos públicos, organizações da sociedade civil e unidades do Sistema Nacional de Atendimentos Socioeducativos. Mais informações no portal Mais Empregos.